Obrigado The Best Beat! Valeu Pocah, valeu Gustavo, estamos juntos! Sem vergonha, sem juízo, sem maneiras de me amar Pocada, sem jeito, eu posso até me apaixonar Sem vergonha, sem juízo, sem maneiras de me amar Pocada, sem jeito, eu posso até me apaixonar Na verdade, no estilo, ela vem no sapatinho Coração vagabundo, ele fica meio jinho Na pegada, no estilo, ela vem no sapatinho Coração vagabundo, ele fica Vem, 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 vem Você passou de dez, olha só que vai dançar, me dança, velho Vem, 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 vem Você passou de dez, pra mim você é meu teu ser Sem vergonha, sem juízo, sem maneiras de me amar Louca desse jeito, eu posso até me apaixonar Na pegada, no estilo, ela vem no sapatinho Na pegada, no estilo, ela vem no sapatinho Coração vagabundo, chama aí que eu vou Vem, 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 vem Olha só, olha só, olha só Olha só o giganto dela, olha o rebolado dela Olha só o giganto dela, olha o rebolado dela Vem, 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 vem Vem, 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 vem Obrigado.